Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remastered Para o episódio de número 66 e bem, vamos continuar dando uma olhada aqui na construção da dieta Então, ali vai ter uma boss né Let's go, bora Let's go, bora Sente uma forte presença além da porta, você irá entrar? Sim Você chegou até aqui sem morrer? Eu o elogio, eu não vi, não tive tanta diversão, uma caçada tão divertida em muito tempo A estátua Mas não posso permitir que ele vá mais à frente O Magatsuki nessa construção já é nosso Tudo o que temos que fazer é invocar o nosso deus e iremos receber a razão de Shijima E não permitirei que você mexa com o nosso comandante Eu, Mada Irei pessoalmente entregar você um ticket para o inferno Ok Olá, senhor Mada Ok Você toma murro? Não, ok Paddy Dream, ataque Mas deixa eu usar Spiral Viper Paddy Dream, ok, beleza Ah, tá Então, for eu Ok, eu nem comecei a te debuffar ainda Mas, é, vou ter que começar Ahn Não tem muito o que eu posso fazer, né Vamos de Marizations E é, basicamente isso aí, né Vai ser uma bosta, Luda Uh, você como é que tem debilidade? Ahn Ok, não é engraçado Ok, não é engraçado Ok, dovasar, Protector Guardian, Raptor Guardian Taisoujo, pode ir de Medizations Ahn Menos quatro Pazuzu 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 Então é, essa luta se pá vai demorar um pouquinho, né, mano Vamos ver o Hitsokoto Storm 329, é um pouco melhor Na verdade eu não sei, né, porque eu não tava completamente debuffado Deixa eu usar um Prayer aqui Pra curar o Toshira Aqui, né Bem, ele não adianta atacar Então, e aí Ok Bem, é basicamente isso, né A gente vai dando damage até ele morrer Não vai ter muito que dê pra fazer, não Agora é isso É, não, o outro é melhor Ok O outro é melhor Ih, alguém Uh, ele tá sem MP Uh, nice Na verdade ele tem tanto, porque daí eu não posso mais roubar, né MP dele Tudo bem Ah, ele deve ser immune, é isso Então é Mano, você tá fodido Eu só não vou usar o Todero porque ele absorve Então, e aí Nossa, pior que eu acho que ele vai demorar um inferno pra morrer, né, mano Ele vai demorar um minuto Não, ok Caralho, ele é fraquinho Beleza Horus 57 Mais um de força E aí Bem Então, o que temos aqui? Ah Ah Ok Aqui temos A parede Olá Você vê o elevador ali Rikawa e o outro humano Uma mulher Tomaram para o topo Que tipo de mundo o Rikawa está planejando criar? Ah Takawa, será? Maldições Nem mesmo Surt Mas Mada também Não somente Surt Mas Mada também Que seja Ele não irá viajar por muito mais longe Com minha magia Ele irá andar para sempre Nesses halls Nesses corredores Então foi Surt, foi Mada Ainda deve ter mais Boss, né Com certeza Bem Skill Pisaca Toma Ok Ah Pode escutar uma voz Com meu poder O caminho ficará fechado Aham Com meu poder Seu caminho estará fechado Uma pintura no corredor Ok Ah É, ó Aqui não é Aqui é Ahm Ali tem uma porta Com meu poder Esse caminho será fechado Tá, dou a volta Tá Filho da puta Ahm Ok Então tem que ir reto aqui Ok Ok Aqui não tem nada Que bait, né Aqui é mais uma Pó Uma parede Ahm Você caiu na minha arte É Ok Ok Olha, é uma pintura Tá Tá Fera Ele vai Não sei Na verdade É Ok Legal Ahm Olá Escute Eu serei livre Se o demônio aqui For derrotado Então alguém derrote ele Não importa Somente Tipo Um tipo de ataque funciona Somente tem de tudo Merda Eu não tenho tudo Merda Ah não Ah tá ok Menos mal Ahm Tá Caramba Velho Pra trás Não Pra frente Tudo bem Ele tá me levando Pra onde ele quer, né Tá aqui A gente desbloqueia Sim Ok Ok Então aqui a gente desbloqueia Essa Porta Você pode escutar uma voz A verdade e a falsidade São Luz e trevas Você tem capacidade Pra encontrar o verdadeiro? Você não irá escapar Desse labirinto A não ser que você veja A verdade Luz e trevas Hã? Ahm Possivelmente Eu vou ter que esperar Ser uma lua cheia, né Pra poder Ver isso aqui Igual foi com a sombra Lá do Dos zonis Tá Pera Esse aqui é o único Que tá escuro Aqui, né O resto não está Esse aqui é Literalmente o único Se a gente olhar Se a gente olhar desse lado É Esse aqui não tá escuro Escuro, né Então possivelmente é esse Aí vamos esperar Ficar a lua cheia Pra gente poder ter certeza, né Aqui ó Tá tudo igual Tá tudo igual Só esse aqui que tá com essa Diferentosa aí Esse lado Diferentoso Então, né Interessante Rio Vamos cegar Vamos, Rio Gato safado Gato safado Tendo que pensar em puzzle Aqui E ser fazendo arte Safado Tá, vamos ver Tá, não mudou nada Então Tolo A verdade Não está ali Maldito seja Maldito seja Pivete Eu iria atacar você Nosso mundo de Shijima Se aproxima Moth Hum Ok Drain attack Avenge Ow Debilitate Tá, que igual Funciona, mas A que custo, né Hum Vamos ver Rico do Storm Ok Uma Zandine Tá, vamos dar Debilitate nele Vamos passar Vamos ver Quanto que o Meditizations Ok É mais do que o Hitoshura Aparentemente Né É, é mais do que o Hitoshura Bem, vamos castar Quatro Debilitate nele Já foram Três Tá Foda-se Vamos só bater Vá É um daninho Hein Vamos só de Drain Tô 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 Debilitate nele Mas Tô Debilitate nele Ok, vamos Eu vou usar Prayer É melhor Dá um full heal, tá ligado Então, e aí Life Drain Eu errei Oh, no Ih, macacá já Começar com as Piranhagens Tá, você quer saber de uma coisa? Vamos voltar a brincar com ele, vai Porque o bicho aí não Não tá queridão não, tá ligado Não tá queridão Tá, menos dois Na verdade, menos um de magia Mas tudo bem Minerizations Perder de MP mais rápido, pelo menos Ok Tá, menos três Menos dois de magia Minerizations Eu vou de Life Drain aqui É, o meu objetivo era acabar com o MP dele o mais rápido possível Mas pelo visto o bicho tem muito MP É Caramba Diarama Trezentos só Istai Piranha Vagabundo Isso é um vagabundo Tá, vamos de Meditation Ah, não Tá, vou ter que mandar mais um Debilitate Nem que ele tire, tá ligado Mas é Dolan R Nice Ok Debilitate Prayer Trazer Life Drain Meditation Caraca, eu conto em muito MP Que porra Tipo, na moral, velho O bicho tem muito MP Bem, vamos tentar ir arrancando Se aqui, esse é um dos que tem MP infinito Não seria uma surpresa Não seria Cara, eu vou de poucas aqui Iranha Tá, quando acabar o MP dele E eu conseguir destacar vários Debilitates Aí eu acho que dá pra brincar com ele Porque eu já tô com o meu Focus Up Então já é ótimo Essa porra ainda tem MP, viado Mas essa merda deve ter MP infinito Essa merda deve ter MP infinito Ou muito, muito MP mesmo Tá ligado, porque meu amigo Tá, eu vou usar um Prayer aqui Ok, né Ok Tá, dá pra mandar mais um Debilitate Daí eu vou começar com Life Drain Ok Life Drain 123 é, tipo, bastante 122 Caralho, mano Isso é muito chato Meu Deus Bicho, é muito chato Pegado que sai do quarto Só um instante Ok Ok Voltei Tá, eu vou de Life Drain aqui Porque o MP do Odus tá ficando escasso Ui, eu acho que acabou Será? Acabou Ok Agora é só então dar um jeito É, amigão Acabou a brincadeira Bem Spiral Viper Na verdade Vamos destacar Eu sei que ele tá com dois Então, três Um Tarukaja Quatro Dois Tarukajas Hum Não tem MP, otário Tá, eu tô com dois Tarukajas, né Dá nada de dano Holy Bem, dá mais do que, né Provavelmente daria, mas Tá Não, vamos É Tarukaja Três E Focus Passa Mediarama Passa Tarukaja Tarukaja Agora a gente usa Spiral Viper Ae, tchau Holy A magia de moto A magia de moto está sendo feita Ótimo Então Foram Três Até agora Ok East Wing Não com problema Sentei uma forte presença Por enquanto Não Vamos ver o que tem aqui ainda Nada Então Mais um boss É Boss Rush Tá ligado Tá, eu tenho Três Chakra Drops Eu acho Que Resolve Bem, vamos Sim Uma forte presença Ódeme Find Você finalmente colocou o pés em minha câmera de julgamento Quem será que é Mitra Ok Eu sou o árbitro O árbitro que Garante Que a lei conhecida Da profecia de Miroku Shin Eu devo Prosecutar Você Assim como a profecia diz Razões Foram feitas Foram manifestadas Nesse Vortex World Aproximando o tempo De criação Um novo mundo Deverá ser criado Não importa qual razão Prevaleça Essa É uma Ocasião alegre Mas Você ousa Um demônio Tentar criar um novo mundo É proibido Demônios não são Os arautos da criação Shin É meu dever Perguntar Fazer a você A pergunta Perguntar a você Seu alinhamento Shin Você aceita Que é um demônio Sim Então Shin Você aceita Que seu coração É demoníaco Sim Finalmente Me deixe perguntar A você Demônio Você jura Que não irá Tomar parte Na criação Não Isso é verdade Que você É o fim Da criação Infidel Infidel Isso não pode ser permitido Eu arrancarei você Da existência Ok Ahn Tá Vamos focar em Debuff E Talvez Buff Não sei Você é fraco O ataque Você é Não Fraco não Né Mas Tá Ele deve ter Tiveram Todos Até agora Tiveram Então é só Acabar com o MP Dele Dar um Sugadão No MP Dele Dragonite Já de cara 4 turnos Mamudu Ok Isso é um pouco Perigoso Não vou mentir Isso é um pouco Perigoso Tá Taruncaja Temos Os dois Calvo De Focus Porque Esse aqui Vai ser o último Dele De Date O último Acho que é Dragonite Mamudu Ok Eu já Estou De Focus Então Spiral Vai Seja O Anxotado Trouxa Ok O Seu Destruidor Apareceu Ou é Ele Mano Tá sendo Boss Rush Mas os Boss Estão Né E Nude Vala Chegamos Chegamos aqui Ok Preciso de uma full moon Pra abrir isso aí Tá ali Eu libero uma porta Pro save E E E E E E E Sim Eu irei desbloquear A porta Que né Bem galera Falou 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 Fui Fui Obrigado.